Fala amigo da Barco Titã, se liga nesse motorzinho que eu vou trazer um review pra vocês. Você que quer um motorzinho estacionário, aquele famoso motor pra acoplar rabeta grande, diesel, custozinho benefício aí, menos de 3 mil reais muitas vezes, Buffalo 5 HP diesel partida manual, bora dar uma olhada. Então amigo da Barco Titã, este aqui é um motorzinho Buffalo, este aqui é um motor estacionário, ou seja, ele tem um eixo que sai aqui atrás, mas não necessariamente você precisa acoplar uma rabeta pra utilizar como motor na sua embarcação, você pode utilizar pra outras coisas. Eu posso fazer um kart com esse motor? Pode, você pode fazer um kart com esse motor pra vocês terem ideia. Bom, a Buffalo, né, uma das várias marcas que a gente possui, Yamaha, Toyama, Buffalo, Honda, entre outras, eu trouxe um videozinho desse aqui porque este é diesel. E aqui em Manaus, por exemplo, o diesel já tá um real mais barato, tá? Vou já explicar porque também eu vou falar um pouquinho dele. E esse um real mais barato, por exemplo, o diesel hoje tá R$ 4,99, a gasolina tá R$ 5,99. E o certo, né, pra economia poder rodar, beleza, é o diesel ser mais barato. Isso aí eu sempre soube, nunca tive dúvida que o diesel uma hora ia voltar a ser o valor mais baixo que a gasolina. Foi um período, tem um porário, fez muita gente desovar a caminhonete diesel, mas agora tá vendo que o diesel tá ficando mais barato, né? E é a tendência mesmo. E o que que acontece? Esse aqui é um motor muito simples, de concepção muito simples. É um motor refrigerado a ar, vocês estão vendo o filtrozinho de ar dele aqui. É um motor que não precisa estar em contato direto com a água. Diferente do motor de popa aqui, ó, que ele tem a captação pra poder fazer o seu sistema de refrigeração a ar, a água, perdão, que ele capta a água e joga a água aqui, fazendo refrigerar ele. Ele não, ele faz a refrigeração a ar, esse motor. Por isso, logicamente, é um motor que não pode rotacionar muito. É um motor que ele gira, em média, até R$ 3.600, enquanto o motor de popa gira R$ 6. Pois é, quase metade da rotação. E o legal dos motores, que os motores, todos os motores estacionários, eles possuem duas potências. A potência máxima, que é 5 HP, ou seja, a potência de pico dele, que é o que todo carro, motor, possui. Você tem uma potência de pico, seu carro é 120 HP, mas você pisar não é 120 HP toda hora. Entendeu? Então ele tem a potência de pico e a potência nominal, que é, digamos, que é meio que uma constante de potência que ele vai lhe oferecer. Que é 3.8 HP. Isso é muito importante saber. E sabe por que eu estou falando isso? Porque poucas marcas fornecem, e eu gosto de falar quando a marca fornece, é o gráfico de potência e torque. Por exemplo, este motor tem o torque dele. Você sabia que ele tem 1.3 kg de torque? Pois é, os motores, a gente não sabe o torque dos motores. Mas esse aqui fala e tem gráfico mostrando. Por que o gráfico é muito importante também, se você for lá no site da Bufalo? Porque você vai saber qual que é a melhor maneira de você utilizar esse motozinho. Então, o motozinho tem uma capacidade de colocar até 2.5 litros de diesel, né? Você não vai meter gasolina aqui. Se você meter gasolina aqui, você vai ver a brincadeira que vai acontecer bem feia nesse motor, tá? E ele tem um consumo médio, né? Logicamente, por que um consumo médio? Você tem a velocidade máxima, você tem a aceleração aqui, a haste de aceleração máxima e mínima dele, que você vai ter um consumo médio de 1.4 litros por hora. Você consegue navegar quase 2 horas só com esse tanquezinho, ou seja, nada a mais. Legal que ele tem até um mostradorzinho aqui, um visor, para você poder estar utilizando. E ele também tem como você ligar. Sabe por que tem que ter como você ligar? Meu amigo, pega esse motor aqui, ó. Você que não tem experiência no motor diesel desses daqui, se você pegar e puxar, meu amigo, você vai levantar o motor aqui, ó, e não sai. O motor, ele possui uma alavanca justamente para descomprimir e comprimir o cilindro. Você vai apertar isso aqui e vai puxar. E na hora que ele acertar, né, o final da puxada, você solta. Justamente para funcionar, dar compressão no cilindro. E aí o motor começa a funcionar, né? Tu, 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 aquele dieselzinho. E o motor, ele é simples. Ele não tem, logicamente, como eu posso falar para vocês, ele não tem frente neutro e ré, esse motor. Lógico. Esse motor é, você puxou, está rodando o eixo já aqui e pronto. E você acelera mais ou menos e tem a borboletinha para ficar. Você consegue prender a aceleração aqui, ó. Você consegue puxar e prender a aceleração. E outra coisa que todo mundo sabe que o motor diesel, né, hoje, tudo é quatro tempos. Não é motor dois tempos. Então ele tem um óleozinho do seu bloco, né? Tem um óleo que você tem que estar colocando no bloco que ele tem uma capacidade de menos de um litro de óleo. São 750 mililitros de óleo que você coloca neste motorzinho, óleozinho 15W40, mais ou menos, que você vai estar colocando para poder funcionar este motor aqui. E, lógico, isso é um motor pau para toda obra, já adianto para vocês. Todo mundo já conhece o motor diesel por ser um motor que, meu amigo, não dá pau. Pois é, e isso é verdade. Essa aqui é a versão BFD. Ele é a partida somente manual. Não tem a partida elétrica esse motor, tá bom? Tem a versão com a partida elétrica ainda, que também lhe auxilia mais ainda, né? Fica mais fácil você dar a partida. Não precisa fazer esse negócio de você apertar e puxar aqui para dar a compressão certinha do cilindro. Quem tiver esse motor depois faz isso que eu falei. Puxa, senta aqui e puxa, tá segurando. Outra característica muito que você vê no motor diesel e você vê aqui é o peso. Motor diesel, o que é que você pensa? É pesado, Lucas. É pesado. Esse motor, ele é pesado, meus amigos. E é um motorzinho que, logicamente, ele pesa. Depende, tá? Se você ver, ele tem um peso bruto e o peso líquido vai ficar entre 20 e 23 quilos. A parte do escapamento dele, logicamente, é direto. Aqui a parte do escapamento. Ele tem até uma ponteirinha que já vem. Pode sair um escapamento direto ou você colocar essa ponteira e lá também no manual dele vem a presilhazinha, assim, um eixo para você estar colocando, estar fixando. A rabeta longa que vocês estão vendo aí na tela, que ele possui uma rabetinha que é justamente isso, essa rabeta que você vai acoplar no motor e acoplar também a base na embarcação para você poder movimentar o motor aqui, ó, da esquerda para a direita, cima para baixo. Você poder utilizar o motor meio como se fosse para pilotar aqui no mancho, o motor aqui, ó. Só que a vantagem que o motor aqui, você vai pilotar ele com uma altura de trim, né? Você sobe o trim, deixa ele fixo, deixa solto, mas ele vai ficar numa altura de trim para você pilotar. Aqui você pilota e consegue levantar e baixar, né? Logicamente, você não vai ficar muito tempo com ele levantado assim, forçando ele para baixo para não ficar forçando muito. Mas você ainda tem essa praticidade a mais do motorzinho rabeta que você vai ter acoplado à rabeta longa que a gente chama. E outra coisa, preço, né? Vocês devem estar perguntando o preço. Bom, preço hoje, mais ou menos, você vai encontrar um motor desse, ele tem a versão manual e a parte da elétrica. Você vai encontrar ele em média, o manual R$ 2.500 a R$ 3.000 e a parte da elétrica um pouquinho mais caro. E ainda a rabeta, que aí depende muito do valor da rabeta e tudo, mas a rabeta você vai gastar de uns R$ 500 a R$ 800. Estou usando base de preço aí para vocês terem a ideia. Então, você consegue montar um conjunto desse, dependendo do local, um pouquinho menos ou um pouco mais de R$ 3.000. Você pega um barco de R$ 5.000, fica um conjuntinho de menos de R$ 10.000. Um motorzinho diesel, é, um motorzinho diesel que você vai estar funcionando, que para você encher o tanquezinho, você, pelo menos aqui em Manaus, vale custar menos de R$ 10.000 para você encher um tanque desse aqui. Olha que bacana, vai custar quase R$ 13.000 para encher um tanquezinho desse, que vai lhe dar uma autonomia de quase duas horas. Lembrando, você pode colocar um tanque à parte, você pode levar o tanque e ficar enchendo aqui para ficar de maneira bem prática, para falar a verdade. Porque, lógico, se for dar uma viagem maior, você não vai só levar o gasolina nesse tanquezinho aqui, tá? Lógico que o tanque aqui, vocês estão vendo, tem todo detalhe para não cair em pureza nem nada, tá bom? E esse aqui é um motorzinho búfalo, um motor estacionário, muito simples, não tem mesmo muito o que falar e demonstrar desse motor. Só lembrando sempre a parte aqui, ó, da compressão, isso aqui é muito importante, na hora de você estar funcionando, aceleração do motor, e é isso! Ele é manual, não tem nem parte de partida elétrica. Ah, questão da injeção dele, é uma injeção mecânica de combustível, tá bom? Ele é um motor diesel de injeção mecânica, bem parecido com os motores brutos, motores de antigamente, tá? Então é isso aí, vídeo que eu queria trazer para vocês. Vídeozinho diferente, vídeozinho diferente, mas trazer aqui porque também é muito utilizado aqui na nossa região este motorzinho rabeta, que a gente chama, né? Diesel, que você pode montar qualquer outra coisa, um kart, qualquer outra coisa mesmo com esse motor, tá? E essa também é a marca búfalo, não sei se vocês conheciam, mas já é bem famosa essa amarelinha aqui. Então, manda o vídeo para o seu amigo, se você gostou, se inscreva nesse canal. Um abração, vá com o mais forte e vá de Titã! Legendas por TIAGO ANDERSON